Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, eu estarei trazendo mais um vídeo pra vocês e agora eu estarei falando pra vocês aqui a minha opinião a respeito dessa treta, essa treta, dessa treta, não falei errado aqui entre o Peter, ou Peter do Ei Nerd e também o João Loi que é o dublador do Vegeta lá de Portugal o João Loi no caso fez um vídeo que eu cheguei a assistir, teve algumas pessoas que me pediram aí pra dar minha opinião eu dei uma olhada no vídeo dele, até então eu não sabia o que estava acontecendo devido ao problema que eu tive aqui com meu filho basicamente o vídeo que ele fez, ele falou aqui dos brasileiros, da dublagem brasileira assim como muitas das vezes eu mesmo já falei aqui da dublagem português-portugal, de alguns vídeos que eu já cheguei a assistir confesso e continuo dizendo que eu acho, sim, engraçado ainda a dublagem, a forma que eles falam mas isso é questão de costume, é questão de sotaque, é questão de um monte de coisas que com certeza também quando eles ouvem a gente falar, com certeza também eles acham muita coisa da gente engraçada e eu não vejo problema nenhum nisso o problema é que esse cara, ele fez de uma forma o vídeo, dando a entender que não foi de humor como ele fez aí um segundo vídeo que eu até assisti também ele falando no caso que esse vídeo que ele fez pro Ei Nerd foi em forma de humor mas cara, quando eu assisti pela primeira vez esse vídeo, eu não vi humor ali não eu vi meio que uma afronta e muitas coisas obscenas, gestos obscenas, palavras obscenas e ele falando aqui a respeito que a nossa língua é muito atrasada que foi Portugal que descobriu o Brasil, tudo bem até aí mas ele ficou falando de uma forma como se nós ainda fôssemos um povo atrasado nessa questão de linguagem eu cheguei a ver alguns comentários do vídeo que o Peter fez e tinha muitas pessoas ali, se é verdade ou não, aí eu não tenho como julgar, mas eu não duvido de pessoas dizendo ali nos comentários que eram portugueses, de Portugal no caso, são portugueses que assistiu o vídeo desse John Loy e se sentiu meio que, como eu posso falar, com uma vergonha alheia por assim dizer, porque realmente ele tomou uma atitude muito infantil, por assim dizer o cara é um coroa, não sei quantos anos ele tem ali, não sei se ele tem 50, 55, 60 anos aparenta ser mais ou menos 60 anos mas a atitude que ele tomou foi uma atitude muito errada, assim, na minha opinião foi uma atitude que eu acho que nenhuma criança de 9 anos faria, sei lá, cara por outro lado eu vi o vídeo também do Peter, também dando a resposta mas pelo que eu vi de um lado e do outro, cara, o Peter foi bem mais respeitoso o Peter tinha todo o direito aí de largar o aço, por assim dizer no verbo, contra esse camarada aí chamar ele de tudo quanto é nome, falar que ele estava errado refutar ele de formas bem desrespeitosas também devolver na mesma moeda mas o cara, o Peter é um cara muito gente boa ele é um cara muito humilde e ele não fez dessa forma pelo contrário, ele foi muito respeitoso se você ainda não assistiu o vídeo, assista pra você tirar essa conclusão em relação a isso pelo menos foi isso que eu vi é a respeito de um vídeo que eu também acho que cheguei a ver aqui no canal que vocês me pediram pra ver as dublagens do Dragon Ball acho que é Dragon Ball Super, até na época também que estava bombando a dublagem em português Portugal cara, é como eu falei eu acho, eu, Alexandre eu acho a dublagem de português Portugal muito engraçada ele até falou no vídeo, esse tal do João Loy que quando ele faz a dublagem ele faz pra ser uma coisa como se fosse uma comédia mas cara, Dragon Ball ele não é só comédia ele é ação, é luta é lealdade aos amigos é um monte de coisa, é claro, tem esses momentos de brincadeira ali tem esses momentos engraçados, tem mas ele falou como se fosse uma forma que os dubladores de Portugal fazem as dublagens como se fosse sempre uma forma de comédia por assim dizer e voltando aqui aos comentários que eu vi no canal do Peter dessa resposta que ele deu a ele muitas pessoas que se diziam ali de Portugal perdão, de Portugal disseram que eles mesmo por serem portugueses eles mesmo acham que a dublagem deles muitos falaram que não é muito boa outros falaram que riem pra caráter também da forma que é feita a dublagem eu também, pô, imagina você eu particularmente gosto muito da dublagem da nossa língua, do nosso Brasil aqui eu gosto também da dublagem japonesa agora português Portugal eu também meio que fiquei surpreso quando eu assisti também, pela primeira vez quando me passaram eu achei muito engraçado, cara mas assim, em nenhum momento eu ofendi os dubladores pelo contrário eu simplesmente falei que é engraçado e como ele mesmo confirmou esse João Ló ele falou que faz pra ser mesmo como se fosse uma comédia pelo menos foi o que eu entendi no vídeo se eu estiver errado pode me corrigir e se realmente eles fazem dessa forma como se fosse pra ser uma comédia porque realmente é o que parece sinto muito dizer mas eu acho que esse tipo de forma de trabalhar a dublagem eu acho que é errado porque um anime, uma série, um desenho seja lá o que for, um filme eu acho que ele deve ser dublado da forma que o original mostra não da forma que eles acham que deveriam ser ele até chegou a falar aqui da dublagem do Frieza da nossa linguagem aqui de português Brasil ele criticou a dublagem eu não lembro agora o nome do cara que dubla ou Frieza aqui no caso do Brasil mas ele criticou de uma forma assim assim como se botasse o cara a nível iniciante, amador então eu vou ser sincero pra você cara não é porque é do Brasil não mas eu prefiro mil vezes a dublagem desse Frieza daqui do que do Frieza daí e aí você vem no segundo vídeo dizer que você fez esse vídeo que você fala do Peter de forma engraçada de forma como se fosse um humor eu não entendi isso, me desculpa eu particularmente não vi isso eu não tenho nada contra se você realmente quisesse fazer um vídeo o mozo, o ano, o Peter de verdade mas o ano de forma respeitosa mas da forma que eu vi o vídeo cara, não deixou a entender isso pelo contrário pareceu que você estava bem chateado com ele ter falado como eu também falo acho que muitos brasileiros inclusive portugueses de Portugal também falam a mesma coisa que a dublagem de vocês é de fato engraçada e muitas das vezes parece não ser profissional mas eu posso dizer que cada um tem aí o seu tipo de dublagem nos Estados Unidos é uma forma Japão é outra Brasil é outra Portugal é outra mas assim, pra gente que não está acostumado com o sotaque de vocês realmente muitas coisas soam como se não fosse profissional pra assim dizer mas quem está aí entende porque é da linguagem de vocês e tal é do sotaque de vocês, obviamente a mesma forma que se vocês verem de repente um filme ou uma anime, uma série na nossa dublagem aqui vocês também vão achar caraca, pô, mas eu não estou achando isso muito profissional eu particularmente até compreendo essa questão mas agora da forma que você meio que tratou o Peter cara, não foi legal, sabe foi de uma forma a mensagem, eu não sei que mensagem você queria passar mas realmente não foi uma mensagem positiva tanto que você tem mais dislike do que like e o curioso também é que você falou mal da dublagem do nosso Brasil aqui, né do nosso português mas o cara que é o dublador do Goku, né que é que do Brasil tem muito mais inscrito do que você bom assim, eu não sei cara eu não sei se isso daí pode ser um parâmetro pra meio que dizer que o cara tem mais qualidade que você pode ser que sim, pode ser que não posso estar errado, posso estar certo mas quando eu vejo dois dubladores que tem um canal no YouTube e um tem mais sucesso que o outro obviamente eu vou achar que aquele que tem mais sucesso que o outro é o que faz o trabalho melhor do que aquele que teve pouco sucesso não sei se eu estou conseguindo me fazer entender bom, essa é a minha opinião vocês podem comentar aí o que vocês acharam desse episódio entre Peter e o tal do João Loy, tá bom eu volto e repito aqui novamente eu acho a dublagem de português-portugal engraçada porque é uma forma assim de sotaque que eu não estou acostumado já cansei de falar eu amo Portugal eu gostaria muito até de morar em Portugal se eu tiver um dia a oportunidade se assim Deus me der essa oportunidade essa condição um dos países que eu gostaria de morar para sair daqui do Brasil seria Portugal eu gosto muito desse país mas eu tenho que confessar que o sotaque é engraçado de repente se eu morasse lá e ficasse bastante tempo ia ser o suficiente para eu me acostumar e nem rir mais porque seria uma coisa muito do meu cotidiano mas enquanto não é, cara para mim é engraçado mas ao mesmo tempo não foi quando eu faço algum vídeo de react alguma coisa falando sobre isso não é de forma desrespeitosa nem para desmerecer nem para diminuir os profissionais que fazem a dublagem mas é como eu falei da forma que você falou do Peter não ficou legal não sei qual é a mensagem mas você não conseguiu passar com certeza não foi de humor como você falou é isso, eu vou ficando por aqui aguardem mais vídeos do Negão vídeos opinativos e é isso eu vou ficando por aqui até a próxima e valeu e valeu time e valeu time e lá e valeu